Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura aplica quase 3 mil doses da vacina contra a dengue no fim de semana. A parcela única do IPTU 2024 pode ser paga até o dia 30 de abril. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O segundo mutirão de vacinação contra a dengue foi encerrado no final da tarde deste sábado, dia 20, com 2.959 doses aplicadas em crianças de 10 a 14 anos, cadastradas no sistema do portal da Prefeitura de Uberlândia. Somando com o primeiro mutirão, realizado nos dias 13 e 14 de abril, foram alcançadas 10.054 pessoas do público-alvo. Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar a estratégia a ser adotada para garantir a imunização com as pouco mais de 2 mil doses restantes do primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde. Últimos dias para quitar o IPTU 2024 à vista. O Imposto Predial e Territorial Urbano 2024 em Uberlândia pode ser pago em parcela única até o dia 30 de abril. O prazo é o mesmo para quitar a primeira parcela, caso a opção seja dividir o IPTU em até seis vezes. Nesses casos, não há desconto. A Prefeitura disponibilizou ao contribuinte o IPTU digital, que está acessível por meio do portal Cidadão, localizado no portal da Prefeitura de Uberlândia. É possível fazer a inserção na versão virtual do sistema até o dia 30 de abril, bastando atualizar os dados cadastrais como e-mail, telefone e endereço. Em caso de dúvida, a Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelo telefone 34-3239-2804 e pelo e-mail plantaofiscal arrobauberlandia.mg.gov.br, repetindo o telefone 34-3239-2804 e o e-mail plantaofiscal arrobauberlandia.mg.gov.br. O busão social está no bairro São Jorge nesta semana. O veículo leva serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para mais perto da população na Praça Maria Preta. O atendimento acontece de 8h30 da manhã até 1h da tarde. A Prefeitura de Uberlândia inicia hoje o ciclo de fóruns regionais do novo plano diretor na zona rural. A partir das 7h da noite desta segunda, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano se reúne com moradores do distrito de Cruzeiro dos Peixotos e comunidades da região. O encontro acontecerá na sede da Associação de Moradores, localizada na Avenida José Camim, número 360. Até sexta-feira, as reuniões passarão por Miraporanga, Martinésia e Tapuirama. Acesse o portal da Prefeitura e confira a programação completa. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.